Menos eu Nem eu É nóis Nossa, se é nóis, a gente vai ter no seu junto Olá, galerinha do YouTube Tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Eu sou a Sarah Eu sou a Mari E hoje a gente vai gravar mais um vídeo pra vocês Hoje a gente vai gravar mais um vídeo pra vocês A gente vai gravar três gêmeas por um dia A Sarah já tá pronta porque ela é apressada E nossa, a tia tá gravadita Mas a gente ainda não vai mostrar uma coisa dela, tá? É Agora a gente vai trocar a tia de mostrar Paralluia Gente, agora a gente... Gente, agora a gente tá três gêmeas Aqui Aqui Mais ou menos É, a gente tentou, né? E o short jeans, vocês falaram, enganaram a Sarah que era pra colocar short jeans? A gente não A gente falou que era calça A gente ia colocar calça, mas ela insistiu no short jeans Mas o mesmo material, a Sarah que eu assistiu no short jeans, né? A calça é parecida, tem um cisquinho aqui A blusa é parecida também Gente, eu tô com uma blusa rosa aqui por baixo Mas eu tô com uma blusa, mas... O outro Normalmente A gente vai falar Na solar caçinha Gente, agora a gente já... A gente Agora a gente... Gente, agora a gente... Já comeu, sabe o que você tá comendo? Então eu comi um pouco de um de feijão e carne. Eu comi carne, arroz, porque eu não como feijão. Carne, arroz e salada. E você, Mara? O que você comeu? Eu comi comida mesmo, né gente? Comi, tipo, parvigiana de carne. E a gente já entrou aqui. E tá bem chuvoso o dia. Ontem tava sol. Tchau, Mara. Então, porra, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E até os próximos vídeos. A outra e a trilha não quis aparecer. Tchau, tchau.